Lucas 10, 25 diz Certa vez um advogado da lei levantou-se com o propósito de submeter Jesus à prova e lhe indagou Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Ao que Jesus lhe propôs, o que está escrito na lei? Como tu a interpretas? E ele replicou Amarás o Senhor teu Deus de todo teu coração, de toda tua alma e de todas as tuas forças E com toda a tua capacidade intelectual E amarás o teu próximo como a ti mesmo Então Jesus lhe afirmou Respondeste corretamente Faz isto e viverás Ele, no entanto, insistindo em justificar-se Questionou a Jesus Mas quem é o meu próximo? Amém? Pode sentar Irmãos Essa pergunta de Jesus Como tu a interpretas no verso 26 Jesus diz O que está escrito na lei? Ou seja, o que está escrito na lei? Provavelmente esse assunto pode ter sido um pouco mais longo Enfim, não sabemos Mas quando Jesus diz Como tu a interpretas? Porque nós já vimos que a questão é questão de interpretação Nós temos hoje doutrinas loucas Tipo reencarnação Como que um ser humano consegue acreditar numa reencarnação? É uma coisa absurda Completamente absurda Mas existe alguém que tem uma interpretação De determinada maneira Sobre em determinado contexto E acredita-se nisso Hoje nós temos doutrinas como animismo Que dizem que foi fundada por Gandhi Na Índia se adora vaca Se adora rato Se adora coelho Ah, como no Egito também Tudo que era bicho era representação de um Deus Então A questão é interpretação Como é que alguém pode Prestar um culto a um rato A um cavalo A um elefante Ah, porque nesse bicho está a divindade Você pode dizer assim É realmente absurdo Mas irmão, é absurdo Porque o Espírito Santo Nos deu uma lição E nos capacitou a interpretar Se não Nós seríamos como eles Um dia não fomos católicos Não reverenciamos imagem de escultura Se um dia reverenciamos imagem de escultura Qual a diferença para reverenciarmos um elefante? Nenhuma Quem adora um boneco de gesso Adora um rato Nós éramos animistas também De forma diferente Aliás, eu não sei o que é mais ridículo Se adorar uma imagem morta Como nós adoramos Ou pelo menos adorar um elefante vivo Se botar na ponta do lápis Nós que um dia fomos católicos Acho que éramos bem mais ridículos Do que quem adora um elefante e um rato Pelo menos o rato está vivo Isso é para você avaliar Quantos você conhece Que batem no peito e diz Eu sou católico Hã? Se der um rato para ele Ele adora o rato Ele pode dizer Não, rato eu não adoro Mas tu adora uma coisa pior Que é um boneco de gesso Moldado por mãos humanas Adora coisa pior Aquilo representa a divindade Que divindade? Qual delas? Só se for a do rato Da barata Tudo é uma questão de Interpretação Só que existem interpretações Erradas O que é a interpretação? A interpretação, meu irmão Seria a capacidade do ser humano De discernir coisas De entender Lembra quando nós estudávamos português E tinha lá um negócio Que eu particularmente odiava Quando o professor de português Dizia assim Trabalho de casa Ou então trabalho de aula Quando ele escrevia Inter Eu já estava mirando Ele falia Interpretação de texto Eu odiava esse negócio Que eu era muito burrinho Para interpretar um texto Não tinha condição Eu lia o texto Mas eu não conseguia Compreender Mas isso talvez até porque Eu ia para a escola com fome Uma criança que vai para um colégio Com fome Diz um provérbio Chinês, né Não tome decisões De estômago vazio Porque quando você está Com o estômago vazio Você não consegue raciocinar Imagina Eu ia para os colégios Na fome Quando no muito Com apenas um copo De café O que é um copo de café? Uma água tingida por um pó Isso não sustenta ninguém E eu não entendia nada Era um caos Interpretação de texto Eu odiava Mas tinha outros colegas Que não passavam A situação que eu passava E odiava do mesmo jeito Hoje não Hoje interpretar texto Caramba É moleza Mas é moleza Sabe por quê, irmão? Porque o Senhor Deus Nos tem dado Um outro espírito Isso é uma realidade Muito tremenda Que nós precisamos Valorizar Às vezes dá a entender Que se alguém Dos cristãos Recebessem uma barra de ouro Eles iriam valorizar Guardar com zelo Todo dia Chega lá Tirar a poeira Essa barra de ouro Se a qualquer momento Eu precisar Isso aqui pode me dar Um grande livramento Essa barra de ouro Vale sei lá Quantos mil reais Mas ninguém faz isso Com o Espírito Santo Que está em si Com a palavra de Deus Não tem o mesmo valor Está arriscado Dar uma barra de ouro Para um crente E ele colocar A barra de ouro Na estante E do outro lado A Bíblia Todo dia ele vai lá Vai tirar Pegar o espanador E reluzir a barra de ouro E ficar olhando Para aquele brilho E está arriscado Deixar a Bíblia empoeirada Porque tudo vai De uma interpretação Do que mais você precisa Do ouro Ou da palavra de Deus O ouro Pode matar a tua fome Sobre essa terra Mas a palavra Pode te dar Vida eterna Tudo é uma questão De interpretação Mas se eu não tiver O ouro Se eu não tiver Recursos Eu vou morrer Bem-aventurado Aquele que desde já Morre no Senhor Diz a Escritura Vai morrer Morre Mas morre Com Jesus Cristo Aliás Olhando para esse mundo Quem quer viver Nisso aí O que eu peço A Deus É que os calendários É que o planeta Gire Velozmente Que eu anseio Por ver Meu irmão O que eu mais desejo Nesta vida É a minha morte O que eu mais desejo Nesta vida É a minha morte Bem como O Senhor falou Chegará um tempo Que qualquer que matar Um de vós Cuidará fazer um bem A Deus O que eu mais desejo É a minha morte Agora tem gente Que não Não interpreta assim Não Eu quero viver Eu quero ver Os meus filhos crescer Eu quero pegar Os meus netinhos No colo Meu irmão Não quero nada disso Eu quero morrer E ir para os pés Do meu Senhor É isso que eu quero Se os meus filhos Ficarem na terra Assim como Deus Fez por mim Fará por eles É tudo uma questão De interpretação Meu pai Não me deixou ouro Meu pai Não me deixou prata Não tinha isso Para me deixar E hoje Eu preciso de ouro E prata Meu pai Não me deixou Um carro Tem dois aí Para mim dirigir E uma moto Meu pai Não me deixou Boas roupas Eu vou lá No centro da cidade Eu compro A que eu quiser Tudo é uma questão Irmão De como você Vê as coisas Nós precisamos Suplicar Sabe Uma vez Deixa eu contar Essa experiência Acho que isso é Só umas mil vezes Que eu contei Eu estava no meu cantinho Lá sentado Lá embaixo Encostado na parede Da casa da minha mãe Do lado de fora Eu não sei o que houve Se eu li um texto bíblico Eu não me recordo Eu sei que eu comecei a orar E disse Deus Me dá inteligência Mas Deus Eu não quero inteligência Para que as pessoas Olhem para mim E digam Aquele ali é um homem sábio Não Deus Eu quero inteligência Para te servir Irmão Naquela semana Eu fui numa igreja Lá no alto da providência Na parte de trás Os colegas chamaram Ô Tupi Vamos lá Numa consagração de manhã Tal dia Não lembro agora Eu falei Ah vamos embora Vamos dar um passeio lá Eu nunca subi Naquela banda Lá daquele morro Vamos lá Vou aproveitar Para conhecer o morro Chegamos lá Uma igrejinha assim Bem de fundo De purãozinho Num fundo lá Aí chegamos E apareceu um jovem Naquele lugar Daqui a pouco Aquele jovem Se levantou E começou a entregar Profecias Coisas poderosas Impactantes Ali dentro Daquele lugarzinho Ele começou a entregar Para um Para outro E para mim Ele não falou nada Nadinha Nadinha Mas sentia Quando aquele jovem Falava Era um mover Quem vai contender Contra o mover Do Espírito Santo Já estamos acostumados A isso E aquele jovem Falou 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 E daqui a pouco Ele entregou O microfone E disse Bom agora Eu tenho que ir Eu vou embora E foi embora O culto ainda Transcorreu mais uns Cinco minutinhos Já estava encerrando A irmã encerrou Acabou E vamos embora Vamos embora Encontramos de novo Começamos a bater um papo ali Quando íamos saindo Que era um negócio Debaixo de um barranco Quando ia saindo O jovem Que tinha entregado As profecias Estava ainda do lado De fora Parado na porta Assim E eu ia passando E um magnetismo Uma coisa me chamou Atenção Eu olhei para ele Mas não era algo natural Simplesmente Eu olhei para ele E tal E paz E quando eu ia virar Eu voltei Comecei a olhar Como se alguma coisa Me atraísse E ele olhou para mim E fez assim Apontou para mim E apontou para a cabeça dele E disse assim E disse assim E riu E falou assim Você Ele rindo Ele falou assim Nunca tinha visto Aquele jovem Ele falou Você Tem muita inteligência Aí eu me assustei Com o teor Da revelação Ele riu Mais ainda E disse assim Apontou o dedo Para mim E disse assim Até isso Jesus revela Eu falei Caramba Deus ouviu Aquela minha oração Quando eu disse Jesus me dá Inteligência Agora o homem Que eu nunca vi Na vida Está dizendo Você tem muita inteligência E até isso Deus revela Irmão Você é O que você Buscar ser No teu Deus Hoje as pessoas E Eu trabalhei Em muitos lugares Antes de assumir O púlpito As pessoas Às vezes No local de trabalho Diretores Funcionários Estava todo mundo Lá perdido Querendo tomar decisões Quando eles Quebravam a cabeça Que não conseguiam Mais solução Aquela notícia Se espalhava Por dentro da empresa E às vezes Um funcionário Vinha e conversava Com ele Pô Estamos tentando Resolver o negócio Lá Mas isso e isso Nada dá certo Eu disse assim Ué Vocês estão falando sério Quando os homens Comentavam a coisa Eu conseguia Entender Qual era a resposta Qual era a solução Eu disse Vocês estão falando sério Vocês não acharam A resposta Para isso Aí alguém diz assim Não Não achamos Eu falei Ué É sério mesmo Eu tenho a resposta Você tem a resposta Eu falei Tenho Então vamos lá Na diretoria Olha Ele falou Que tem a resposta Tem a resposta Para isso Tenho Usa esse caminho Aqui Faz isso 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 Caramba Como é que ninguém Tinha pensado Nisso Aí o diretor Uma vez até Brincou assim Mas eu estou rodeado De um bando Incompetente Por que vocês não Pensaram nisso O que para alguns É difícil Para mim é fácil Moleza Não porque eu nasci Com o DNA Vantajado Mas porque Eu nasci Com o entendimento De que é nos pés Do Senhor Jesus Que nós somos Maiores Quer ser grande Meu irmão Procura pelos pés De Cristo Ali todo homem É grande Quando Jesus Pode olhar Para ele De cima Para baixo E hoje Irmão Tem a revelação De Deus Tem a inteligência Que Deus me deu E as pessoas Às vezes Falam de textos Bíblicos Que eu nem Recordo mais Sei nem se um dia Li Mas estou Isso aqui Assim Assim O que o senhor Acha disso e disso Eu penso Dessa maneira Legal irmão Você está certo Mas ainda tem isso Aqui Ainda tem aquilo Ainda tem aquilo Outro Ainda tem aquilo Mais Caramba Quanta coisa Né pastor É quanta coisa Mas eu nunca tinha visto Muda a tua história Irmão Com Jesus Muitos Instruídos Em Israel Intérpretes Da lei Não foram capazes De reconhecer Jesus Ainda chegavam Perto dele Para o tentar Porque não tinham Entendimento real Das coisas A ponto de Isaías Quer dizer Quem deu crédito A nossa pregação Mesmo olhando Para o homem Não fizemos dele Caso algum Imagina Você lembra Que teve um texto Aqui que nós Pregamos Em que a escritura Dizia que o povo De Deus Seria sábio E inteligente Quem lembra Disso Poucas pessoas Lembram disso Lembra Parece que é um texto De Deuteronômio Se não me falha a memória Que diz que o povo De Deus Seria sábio E inteligente Irmão No meio Por onde você passar A tua sabedoria E inteligência É projeto de Deus Que ela seja destacada Mas depende De como você Interpreta As coisas de Deus De como você Está disposto A viver As coisas de Deus Tem pessoas Na igreja Que tudo que elas Se preocupam É com elas mesmas Elas não estão Envolvidas Na obra de Deus Elas não estão Valorizando As coisas de Deus Irmão Eu digo para Deus O seguinte Deus Eu só tenho Um projeto Na minha vida Que é Te servir O dia que eu não For mais Te servir Se eu pisar na bola Se eu não servir Mais Se eu for reprovado Deus Eu apelo As tuas misericórdias Me mata Eu não quero viver Não me deixe viver Irmão Eu não quero saber Se vou deixar filhos Se vou deixar casa Eu não quero saber De nada disso Eu só quero saber Que se não for Para servir a Jesus Cristo Eu quero morrer Quero deitar hoje Não quero que os meus olhos Se abram amanhã Esse é o meu Entendimento Esta é a minha Interpretação Falar em deixar filhos Nesse mundo Tem pessoas que estremecem Na base Só quando fala isso Pois eu estou dizendo Na sinceridade Do meu coração Se não for para servir A Jesus Cristo Eu não quero saber O que vou deixar Eu quero deitar hoje E amanhã Quando alguém tentar Me acordar Ver que eu estou morto É o que eu penso Das coisas de Deus Não vale a pena Viver Respirar Neste mundo Se não for Para estar Incluído Nos projetos De Deus Agora Por aí tem Uma interpretação Diferente A essa hora De culto Olha Já estamos aqui Há um bom tempo Uma hora e meia A essa hora De culto Em outras igrejas Já se teria tirado Oferta Três vezes Sim ou não? Irmão Vamos tirar Oferta Nosso primeiro Primeiro dízimo Da igreja Irmão Primeiro Vamos recolher o dízimo Tá Agora que você já deu o dízimo Agora vamos tirar As ofertas De missões Agora irmão Vamos tirar A oferta Da junta Conciliadora Não sei das quantas Agora vamos É oferta Três, quatro vezes Irmão Aqui não O tempo todo Que você está sentado Aí Você ouve Palavras Palavras Eu metralho você Com palavras Se você não for forte Você não volta Porque você é Metralhado O tempo todo Com palavras É só o que me interessa Falar aquilo Que eu acredito Falar aquilo Que pra mim É verdadeiro Irmão O que eu prego É aquilo que eu sou capaz De apostar a vida O que eu prego É aquilo que eu sou capaz De apostar a vida Dos meus filhos Apostar toda a minha existência É só assim E eu falei Para o meu Deus Senhor Se tu me deres Convicção Me mostrar a verdade Por ela Eu darei a minha vida Você entende Assim também Irmão Você morreria Pela verdade? Você morreria Irmão Pela verdade Mesmo? Você hoje Está pronto Para morrer Pela verdade? Não pastor Pera aí Pega leve Porque eu só tenho Um mês De igreja Ih irmão Então já passou Já perdeu até a vez Um mês aqui Não é um mês lá Em outros cantos Irmão Com um mês aqui O Espírito Santo Já te pegou no colo Já te revestiu De armadura Já te deu entendimento Agora Vai dar O seu livre arbítrio Ele não vai anular Vale a pena morrer Por Cristo Sim ou não? Como interpretamos As coisas É isso que faz A diferença Nas nossas vidas Como Interpretamos Né? Outra coisa Que acontece Com esse homem Aqui A versão original Diz advogado Como a King James Atualizada Né? Outros lugares Chama de Interprete da lei Mas a palavra Original é advogado Segundo os estudos Ele diz assim O que preciso fazer Para herdar a vida eterna Jesus lhe propôs O que está escrito na lei Como você interpreta Aí ele diz Olha Amarás o Senhor Teu Deus De todo o teu coração De toda a tua alma De todas as tuas forças E com toda a tua capacidade Intelectual O que é isso? Intelectual A sua mente A sua capacidade De raciocínio Amarás o Senhor Com toda a capacidade Intelectual E amarás Ao teu próximo Então Jesus afirmou Você respondeu Corretamente Está encerrado o assunto Faz isso E você vai viver Ele fazia Ele queria viver Essa palavra Não Ele não queria viver Essa palavra Se ele quisesse Viver nessa palavra Que ele tem conhecimento O assunto Estava encerrado Porque Jesus Falou assim Faz isso daí Faz isso daí E você Viverá Faz isso E tu viverás Tu está beleza É exatamente isso Você respondeu Corretamente Mas esse homem Mas esse homem Que tinha esse conhecimento Faz isso Faz isso Faz isso e viverás Ele No verso 29 No entanto Insistindo em Justificar-se Questionou a Jesus Mas quem é o meu próximo Justificar-se de que? Jesus não falou Que ele estava errado em nada Ele não tinha que se justificar Jesus apontou Jesus apontou algum erro dele Jesus o discriminou O recriminou Jesus o condenou Por alguma coisa Jesus disse Você está correto Você respondeu corretamente Está perfeito Faz isso e viverás Ele quis se justificar de que? Ele quis se justificar Do seu interior Que ele sabia Que tinha ali Uma palavra Que ele não andava Segundo ela Ele não cumpria Ele quis justificar Para si mesmo Para si mesmo Aí continua indagando A Jesus Então quem é meu próximo? Aí Jesus vai contar A parábola do bom samaritano Sabe o que é isso aqui Meu irmão? Pessoas Que tem A resposta Mas não se dá Por vencido Aí Isaías pergunta Quem deu crédito A nossa pregação? Pessoas que às vezes Ouvem E sabem Que ouviram A verdade Mas vão sempre Querer buscar Uma justificativa Para não mergulhar De cabeça Na verdade Eu sou um pastor Mas eu mergulhei De cabeça Na verdade Muita gente Quer o pastorado Porque acha bonito Vou dizer Pastorado é muito bonito mesmo Eu vou dizer Qual é o dia Da minha maior angústia E qual é o dia Da minha maior alegria Para você Eles são O mesmo dia O dia De maior angústia Que eu tenho É quando eu tenho Que subir nesse púlpito É um dia De angústia Para mim Porque eu sei Que não sou nada E eu digo Para Deus Deus Tem misericórdia Da minha alma Quem sou eu Para abrir o teu livro E falar da tua palavra Para quem quer que seja Irmão É um dia De angústia Cada dia De culto Você pode ter certeza Quando você Saber Hoje é dia De culto Hoje o pastor Está angustiado Está agoniado Está em desespero É assim Que eu me sinto Todo dia De culto Porém É também O dia Da minha maior Alegria Porque eu sei Que aonde Estiverem reunidos Dois ou três No nome do Senhor Deus Todo-Poderoso Ele está aí No meio de nós É impressionante Isso que acontece Comigo Cada dia De culto É a minha Maior angústia E é a minha Maior alegria Porque eu sei Que ele é Bom Misericordioso Poderoso Compassivo Então irmão Tem pessoas Que ouvem A resposta Mas não Mergulham De cabeça Imagina Esse homem Aqui Ele ouviu Ele mesmo Deu a resposta E Jesus Confirmou Está perfeito É isso aí Mas ele não Se deu por Vencido Ele ainda Sustentou Dentro de si Uma Resistência Ele ainda Quer se justificar Não Mas peraí Quem é O meu próximo Ora Cá entre nós Um advogado Um intérprete Um doutor Da lei Ia perguntar Quem é O meu próximo Ia irmão Você acha Que ia Será que um advogado Não sabe Quem é O seu próximo Claro que ele sabia Mas ele quer justificar O vazio As trevas Que estão dentro dele Porque ele conhece A palavra Mas ele não vive E tem pessoas Que é assim Não se dão Por vencidos Meu irmão Sabe Enquanto respiram Querem lutar Vai encarar O adversário O adversário Dá um golpe O cara cai Mas ele levanta O adversário Quebra ali o braço Ele cai Levanta Quebra o outro braço Ele cai Levanta Quebra a perna Ele cai Levanta Quebra a outra perna Ele vem se arrastando Enquanto o infeliz Está vivo E respirando Ele quer lutar Contra a verdade Meu irmão Quer saber Qual é a verdade Da geração de Jesus Cristo Ou tu morre por Cristo Ou tu está morto Essa é a verdade Desse ministério Jesus só chamou Pessoas aqui Dispostas a darem A vida por ele Quem não assumir Esse papel Quem não se der Por vencido Quem não entrar No seu quarto Botar a cara No pó E dizer Deus me ajuda Eu preciso morrer Por ti Quem não fizer isso Meu irmão Não será nada Vai ficar carregando Os seus fardos Qualquer coisa Vai estar reclamando A língua vai estar Sempre solta Você já reparou Que as pessoas Menos espirituais São as mais tagarelas São as mais tagarelas Irmão Estão sempre reclamando De alguma coisa Acorda Reclamando Durante o dia Reclama Dorme reclamando Sonha que está brigando E quando desperta No outro dia Está brigando também Não tem paz Quem conhece Jesus Cristo Tem paz Deixo-vos a paz A minha paz Eu vos dou Tem gente que está O tempo todo No desespero Todo mundo É adversário Quem conhece Jesus Cristo Não tem adversário Não tem paz Está cheio de inimigos Todo mundo Está querendo A minha posição Ora Se você teme Perder a tua posição Cai na real Não foi Deus Que te deu Porque quem recebe Algo de Deus Sabe que não tem Como ninguém tirar Amém Meu irmão Então vamos Viver a realidade Mas Isaías Vai continuar Perguntando Esse cara não morreu Tem vida eterna Ele vai sempre Perguntar Quem deu crédito A nossa pregação Se bem que Tentaram matar Isaías Colocando ele Dentro de um tronco E serrando o tronco No meio Dividiram ele No meio Mas não conseguiram Matá-lo Amém Meu irmão É impossível Crente não morre Crente vive Eternamente Irmão No Salmo Quinze Como você interpreta Olha o Salmo Quinze É O Salmo Quinze Tem uma Um texto Bem legal A partir do verso Primeiro Salmo Quinze Diz assim Senhor Quem poderá Hospedar-se Em teu tabernáculo Aí O próprio Salmista Que diz aqui Que é um Salmo De Davi Responde Quem há de morar No teu Santo Monte Aí ele diz Aquele que é íntegro Em sua conduta E pratica E pratica a justiça Que de coração Fala a verdade E não usa a língua Com maledicência Que nenhum mal faz A seus semelhantes Nem lança calúnias E afrontas Contra seu próximo A seus olhos O ímpio É desprezível Mas dedica Honra Aos que temem Ao Senhor Mantenha a palavra Empenhada E mesmo saindo Prejudicado Não volta atrás Não empresta Seu dinheiro Com usura Nem aceita Suborno Contra inocente Quem assim Conduz sua vida Caminhará seguro E em paz Está escrito Mas aí eu pergunto Como você interpreta? Não pastor Entendi perfeitamente Entendeu? Tá bom Então vamos ver Se você entendeu mesmo Verso 3 Não usa a língua Com maledicência Interpreta mesmo? Você entende bem isso? O verso 3 diz assim Olha Não usa a língua Com maledicência Que nenhum mal faz A seu semelhante Nem lança calúnias E afronta Contra quem? Seu companheiro Algumas versões Dizem Seu amigo Tem gente Que é capaz De Falar mal De quem está Caminhando Consigo Resumido Resumindo Irmão Irmão Que deveria Que deveria Não Peraí Eu não posso Afrontar Difamar O meu irmão E como é que vai ficar Na hora de entrar no céu? Vai que eu e ele morra No mesmo dia Na hora de entrar no céu Passar no portal da eternidade Junto O que é que eu faço? Viro a cara Tem gente que parece que vai entrar no céu Obrigado Interpretar as coisas Não usa a língua Ah, por falar em língua Lá em Mateus 12 36 37 Diz que de toda palavra frívola Ociosa A versão aqui King James Diz Palavra inútil Que os homens disserem Hão de dar conta No Juízo Porque por tuas palavras Serás Justificado Por tuas palavras Serás Condenado Por tuas palavras Irmão Mas aqui Interessante Que eu vejo É que Afrontas contra o seu Companheiro É muita falsidade Tem pessoas Que andam juntas Que parecem Os mais belos Amigos É Faraó e Moisés Aproveitar Pegar a deixa dos 10 mandamentos Está passando aí Todo mundo está vendo Faraó e Moisés Enquanto os interesses Não entram em choque Vão ser os melhores amigos Mas na hora que os interesses Entrarem em choques Aquele irmão é do diabo Aquele irmão é do inferno Pessoas Que entraram aqui Que foram libertos Da macumba Por causa do meu ministério Foram libertas Do catolicismo Por causa do meu ministério Foram curadas Por causa do meu ministério Quando o ministério Não satisfez Mais os seus egos Eu agora sou do diabo Vamos ver Na hora que Jesus Bateu o martelo Quem é do diabo Amém meu irmão Então não Não adianta Irmão guarda tua língua Na boca Há um mistério tremendo A tua língua Só vai ver Quem você quiser mostrá-la Porque Deus preparou Um reservatório Para ela ficar quietinha Mantém ela no lugar Mantenha ela no lugar Que ela foi criada Para estar Aí no verso 4 A seus olhos O ímpio É desprezível Mas dedica a honra Aos que temem Ao Senhor Mantém a palavra Empenhada E mesmo sendo prejudicado Não volta atrás Então quer dizer Como você interpreta A seus olhos O ímpio O ímpio O que pratica impiedade O que não faz parte Do reino de Cristo O ímpio É desprezível Mas dedica honra Aos que temem Ao Senhor É isso mesmo? Ah irmão Tem muita gente Que dedica muito mais honra Lá fora O amigo influente O amigo destacado O amigo rico A social light Eu não conheço Nenhuma social light Que vai entrar Na porta da eternidade Irmão Eu tenho que valorizar Os meus irmãos Que fazem parte Do exército De Cristo Comigo Sobre a terra Que vão entrar No mesmo céu Que eu Que vão cantar louvores Eternamente Que vão servir Ao rei dos reis Eu tenho que valorizar Esses Que tem o mesmo espírito Que vão para o mesmo lugar Que eu Que papo é esse De ficar se destacando Com o ímpio Que papo é esse Meu amigo Teu amigo Já pregou Cristo Para ele Prega Cristo Para ele Para ver se ele é mesmo Teu amigo Enche a cabeça Dele de verdade Para você ver Se o salmo Número 1 Não vai te condenar Bem-aventurado Varão Que não anda Segundo o conselho Do ímpio Não se detém No caminho Dos pecadores E não se assenta Na roda Dos escarnecedores O seu prazer Está na lei Do Senhor Na sua lei Medita de dia E de noite Tem um monte De crente Irmão Se deleitando Com o ímpio Nas melhores Piadas Nas maiores Rodas E tem mais Ainda mete Banquetes Para os ímpios Mas se tivesse Que se envolver Com gente da igreja Não posso Não tenho dinheiro Não tenho condição Porque o irmão É considerado Um resto Um nada Um pequenino Um pobre Coitado Eu quero mais Andar com o mais Pobre desse ministério E quero distância Dos ricos Lá de fora É assim Que eu sou E se não sou Que caia fogo Do céu E me consuma Eu honro Meu irmão É aqueles Que honram O meu Senhor Honrar Para mim É aqueles Que honram O meu Senhor Eu não tenho Amigo lá fora Não Meus amigos É o povo Do Deus Eu fui chamado Para guiar Um povo santo E não Para me deleitar Com o ímpio Eu fui chamado Para libertar Os cativos Restaurar Os oprimidos Não é para me envolver Com o ímpio Não Não quero Não quero saber De amizade De elite Um cristão Cristão Né Desses cristãos Sem igreja Né Cristão Sem ministério Para explicar mais Né Porque Senão a pessoa Acha que tem que Estar dentro De quatro paredes Não Nós temos pessoas Ligadas conosco Na África Na Espanha No Japão No Nordeste Não é necessário Estar dentro De um templo Mas tem que estar Em um mover Do Espírito Então esses cristãos Aí sem mover Do Espírito Um falava assim Para mim Não Porque Eu estou trabalhando Na casa De um juiz E o cara É gente boa E eu fiz maior Amizade com ele Ora E tinha que ver O tal cristão Que orgulho Ele falava O infeliz Falava Da amizade dele Com o juiz Manda o juiz Dobrar os joelhos Que eu quero ver Se anjos vão descer Ou se os céus Vão se abrir Infeliz Não sabe Não está interpretando As coisas direito Não está valorizando O que tem que ser valorizado Meu irmão Até parentes meus Até familiares Aniversário do meu filho Dá para ir Poxa Não vai dar não Isso já não é mais para mim Ficar sentado numa roda Tomando refrigerante E comendo salgadinho Jesus Cristo Já me tirou Desse mundo Já me colocou Em outro Quando nós nos reunimos Às vezes os irmãos aqui Ah, pastor Vou fazer um almoço Lá em casa Dá para ir? Dá Pastor Dá para ir lá em casa? Dá E a gente vai Leva um pandeiro Leva uma pandeirosa Chega lá Começa a louvar É uma coisa maravilhosa Ninguém quer saber Nem de comida E nem bebida É uma coisa tremenda Os céus E os anjos Passeiam conosco Irmão Deus te chamou Para se reunir Com os pequeninos Porque os pequeninos Do Senhor Esses é que são grandes Mas como você interpreta? As pessoas Pastor Pastor Eu moro em tal lugar Dá para ir? Dá Meu irmão Vamos sim Pastor A minha comunidade É isso Ir Pastor Lá é terrível Não Irmão Do Senhor É a terra Sua plenitude O mundo Os que nele habitam Perigo Irmão Só existe Perigo Num lugar Perigo Só existe Em um lugar Fora Das asas Do altíssimo O resto Tudo é seguro Eu posso Passear no meio Do inferno Se as asas Do altíssimo Estiverem sobre mim Ali é seguro Pode um exército Se acampar contra mim Pode o diabo Convocar todos os seus demônios E dizer assim Legiões Todo mundo Da minha presença Vamos todos Contra aquele tal Tupirani lá Todos Não vamos fazer mais nada Na vida Vai todo mundo Contra o Tupirani Quando eles procurarem Por mim E acharem somente As asas do altíssimo Eles vão saber que Tupirani não é nada Grande é o Senhor Deus Todo-Poderoso O que importa é isso Irmão Qual é o lugar mais seguro Do mundo? Depende Aonde você interpreta Não pastor O lugar mais seguro Do mundo É no meio Do pentágono Lá tem Lá no pentágono Meu irmão Tem salas Cuja espessura De concreto Chega a dez metros Salas Invioláveis É mesmo? E se Jeová Mandar um terremoto? Como fica? Não pastor Olha só A segurança Da NASA Essa aí Se eu conseguir Me colocar Lá no meio Dos da NASA Lá eu estarei seguro Irmão Mentira O mundo está te enganando Qualquer lugar Fora das asas Do altíssimo Não é seguro Os egípcios Se achavam Muito seguros Carros Carruagens Cavalos Melhor exército As melhores Carruagens E partiram Atrás de Israel Certamente Prevaleceremos Irmão Só prevalecem Aqueles que estão Debaixo das asas Do altíssimo Que que adianta Lutar Ah mas aquele povo Não tem arma E quem tem Deus Precisa de arma Como você interpreta isso? Como você interpreta Meu irmão Essa frase? Quem tem Deus Precisa de arma O que que você me diz? Você vai dizer assim Ah pastor E se o traficante Vier armado Até os dentes Na sua presença Com uma ponto cinquenta Ou com uma Sei lá o que Esses nomes todos Que tem por aí Se ele vier Pastor Eu vou continuar Te perguntando A mesma coisa Quem tem Deus Precisa de arma? Se nós Fôssemos um povo Que precisássemos De arma Seríamos o povo Mais armado Do planeta Meu irmão Agora A arma Da nossa milícia Não é carnal Mas sim Poderosa em Deus Para destruição Das fortalezas Destruindo todo Sufisma Elevando todo Pensamento Cativo A obediência De Deus Agora A sua vida Meu irmão Vai ser sabe o que? Vai ser A sua interpretação Das coisas Isso é que vai ser A sua vida Então Meu irmão Eu gostei muito Da mensagem de hoje Me amarrei Jesus é tremendo Todo dia Que eu subo Para cá Apavorado Quando termino O culto Antes de eu dormir Eu digo Jesus Muito obrigado Eu vi o Senhor Falar pela minha boca Agora Como você interpreta Então Para concluirmos Vamos chamar Isaías Quem deu crédito A nossa pregação E a quem foi manifestado O braço do Senhor Irmão Só uma coisa séria Cuidado com suas palavras Cuidado com suas palavras Por tuas palavras Tu serás julgado Por tuas palavras Tu pode ser Justificado Ou condenado Não Eu vou ler aqui Bíblia King James É É revista É atualizada Não é isso? Essa versão Diz aqui Mateus 12 36 E aqui nós vamos Encerrar Vamos ler a partir Do verso 35 Para que você entenda Bem legalzinho Mateus 12 35 Uma boa pessoa Tira do seu bom tesouro Coisas boas Mas a pessoa má Tira do seu tesouro Mal Coisas más Por isso Eu vos afirmo Que de toda palavra Fútil Que as pessoas disserem Dela Deverão prestar Conta no dia Do juízo Porque pelas tuas palavras Serás Absolvido E pelas tuas palavras Serás Tu serás Salvo Ou condenado Mediante O que? Como você interpreta? Sabe o que Que me deixa Estarrecido Nesse texto? Que Jesus Poderia ter citado Uma lista De coisas Tu serás Condenado Pelo adultério Serás Condenado Pela mentira Não Jesus resume A história Por tuas palavras Ou tu serás Absolvido Ou condenado Então meu irmão Para encerrarmos Toma cuidado Com as tuas palavras E como diz Isaías Quem deu crédito A nossa pregação Mas até aqui Nos ajudou o Senhor A nossa pregação A nossa pregação Obrigado.